Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Cerveiro Cartões e hoje vou falar a respeito da Forte Brasil que está com fácil aprovação e também está aumentando o limite com a primeira fatura é isso mesmo galera, mais um inscrito aqui do nosso canal que teve o aumento de limite no cartão de crédito da Forte Brasil com apenas uma fatura paga, é isso mesmo então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar todos os prints que ele me enviou lá no grupo de Whatsapp e se você também tem o cartão de crédito da Forte Brasil já aproveita para comentar aqui abaixo se você já obteve aumento de limite nesse cartão e lembrando que na descrição desse vídeo vou deixar o link do nosso grupo de Whatsapp para você participar em trecho conosco e tirar todas as suas dúvidas a respeito de cartões de crédito e contas então já aproveita para deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações e agora sem enrolação, vem comigo! bom pessoal, para quem não sabe, a Forte Brasil já está no mercado há alguns anos e tem vários cartões emitidos como vocês podem ver aí na tela, tá? então se você não tem conta na Forte Brasil recomendo você estar abrindo a sua de forma simples e facilitada, ok? lembrando que a aprovação sai na hora, tá? e o mais legal é que após você fazer movimentação no seu cartão de crédito nos próximos meses você pode sim estar conseguindo o aumento de limite e só lembrando que quem compartilhou comigo esses prints foi o meu amigo Divair, né? que é inscrito em nosso canal e também participante do nosso grupo de Whatsapp, tá? e o primeiro print que está na tela é para vocês o limite inicial dele foi de 300 reais, tá galera? ele fez a utilização de todo esse limite e após ele efetuar o pagamento da primeira fatura já estava liberado para ele um novo limite que na verdade ele me contou que nem estava esperando receber aumento de limite recente no cartão Forte Brasil, tá galera? limite total 300 reais esse foi o limite inicial liberado para o nosso amigo Divair no cartão da Forte Brasil, tá galera? e logo após ele pagar a primeira fatura foi disponibilizado para ele esse novo limite que vocês podem ver aí na tela 560 reais, tá? então não foi um limitaço, tá galera? mas sim, após ele pagar a primeira fatura já ficou disponível para ele o aumento de limite no cartão de crédito Forte Brasil, tá? nesse próximo print fala o seguinte todo mundo quer aumento de limite Divair, todo mundo ama o aumento de limite, não é? afinal, crédito para fazer compras é sempre bem-vindo e aí vocês podem ver, né? que ele vai dar algumas dicas a respeito do aumento de limite no cartão após ele fazer o pagamento da primeira fatura já foi obtido o aumento de limite no cartão de crédito da Forte Brasil de forma simples e facilitada, viu galera? quando o cartão chegou ele fez o desbloqueio e utilizou todo o limite pagou certinho no fechamento da fatura e logo em seguida foi liberado esse limite no cartão de crédito Forte Brasil tá aí galera se você não tem cartão de crédito da Forte Brasil recomendo você pedir o seu, tá? vou deixar na descrição desse vídeo o link para você estar solicitando o seu e recebendo a resposta em minutos, tá? lembrando que se você já tem cartão de crédito da Forte Brasil deixa aqui abaixo qual foi seu limite liberado lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade vou ficando por aqui com mais esse vídeo um forte abraço a todos vocês e até a próxima! e até a próxima! e até a próxima!